Eu aconselharei que você tentasse algo mais digital. O que eu aconselho pra você é que você tenha uma planilha. Você coloque lá os eixos temáticos. Saúde, cultura, não sei o quê, blá blá blá, nhoi nhoi budi budiá, mara 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 maravilha e... Coloca lá bonitinho os eixos temáticos que temos na redação e aí você coloca, obviamente, aqueles repertórios. Porque assim você pode colocar uma ferramenta de filtro, né? Obviamente, pesquisando aí ao longo da sua preparação. Tchau, tchau.